Música Olá, seja bem-vindo ao Minuto LF TV News. A partir de agora você fica com as notícias mais importantes da cidade dessa semana. Depois da repercussão do engarrafamento da estação aeroporto, a Agerba divulgou que será feita uma nova parada, que vai começar a funcionar já na próxima semana. O novo ponto será em frente à concessionária Honda, perto do viaduto da Estrada do Coco, onde já funciona o primeiro ponto provisório. Amanhã será o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina protege contra as doenças causadas pelo vírus influenza, como H1N1 e H2N3. É importante lembrar que em Lauro de Freitas já houve três casos e um óbito causados pelo vírus. Confira a lista dos grupos que são prioridade e de todos os postos que irão funcionar no nosso site. Fica atento! E é claro, não pode faltar a nossa dica para o seu fim de semana. E ser eu no cinema da comédia Acertando o Passo, que conta a história de uma mulher que refez a sua vida com a dança. Fica a dica para quem quer aproveitar o Dia das Mães em família. Se tem alguma coisa acontecendo em Lauro de Freitas que você quer ver aqui, conta para a gente. Você pode colaborar com a LFTV pelo WhatsApp 9-9269-5292, por direct no Instagram, LFTVOficial, ou por mensagem na página LFTV no Facebook. Mais informações você acompanha no nosso portal, acesse lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você. Espero semana que vem!